Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês, e hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos dos capítulos 1, ao 150. E as leituras de hoje são dos Salmos 96 e 97. Orações fortes e poderosas, para abrir todas as portas em suas vidas, para que seus lares sejam amparados por todas as proteções divinas, e quebrando todas as barreiras, em suas vidas, em nome de Jesus, que assim sejas, amém. E o que representa o Salmos 96? Vejamos. O Salmo 96 tem início na positividade, certo de que a mensagem da benevolência divina um dia há de chegar a todos os cantos do mundo. Chegará o dia em que a salvação e a bênção de Deus será conhecida entre os povos. Ao final, também prevê a chegada de Cristo, e sua ordem aos discípulos, para que disseminem a palavra. Pessoal, peço-lhes, que encontre um cantinho, háe no seu lar. Ajoelem-se, e concentrem-se, e faças os seus pedidos, seja eles qual for, durante as narrações das orações dos Salmos, fechem os olhos, e fale com Deus, Ele te ouvirá, e exponha todas as suas aflições, para que nosso Senhor, afaste em todo o mal que te afringe, e te liberte para a honra e glória do Senhor, amém. E sendo assim, seguimos para leituras do Salmos 96. Salmos 96 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. 2. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. 4. Porque grande é o Senhor, e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. 5. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. 6. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. 7. Daia ao Senhor, ó famílias dos povos, daia ao Senhor glória e força. 8. Daia ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferenda, e entrai nos seus átrios. 9. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. 10. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale, o julgará os povos com retidão. 11. Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra, o branho e o mar e a sua plenitude. 12. Alegre-se o campo com tudo o que há nele, e então se regozijarão todas as árvores do bosque. 13. Ante a face do Senhor, porque vem, porque vem a julgar a terra, ou julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. E assim, fechamos as leituras dos Salmos 96. E seguimos para a leitura dos Salmos 97. Pessoal, obrigado a todos que já se inscreveu no canal no Youtube, continue a se inscrever, é muito importante as inscrições de vocês, vamos fazer esse trabalho seguir em frente, e assim, possamos ajudar todas as pessoas que vivem em momentos de aflições, e só posso dar continuidades nessa obra divina em pró das pessoas que precisam, através das ajudas de todos vocês. E conto com as inscrições de vocês no canal, deixem seus likes e ativem o sininho das notificações, para que vocês sejam informados sobre outras postagens, e lembrando, toda semana tem vídeos novos. E seguimos para leituras dos Salmos 97. E o que representa os Salmos 97? Vejamos. Esse Salmo frisa a justiça de Deus, nos lembrando que, no final das contas, o Criador ainda domina e julgará com perfeita justiça. Aquele que está entronizado acima das nuvens trará a justiça, pois sua natureza é justa. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. As pessoas também perguntam. O que significa o Salmo 97? Resposta. No Salmo 97 vemos um cântico exaltando a grandeza de Deus e a sua magnitude em nossas vidas. Ele é o soberano que honra a todos os seus e que permanece fiel em todos os momentos. E sendo assim, seguimos para leituras dos Salmos 97. Salmos 97 1. O Senhor reina, regozige-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. 2. Nuvens e escuridão estão ao redor dele, o justiça e juízo são a base do seu trono. 3. Um fogo vai adiante dele, e abraza os seus inimigos em redor. 4. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra viu e tremeu. 5. Os montes derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. 6. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. 7. Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos, prostrai-vos diante dele todos os deuses. 8. Seão ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. 9. Pois tu, Senhor, és o mais alto sobre toda a terra, tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. 10. Vós, que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. 11. A luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. 12. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade. 13. E assim fechamos as leituras das orações dos Salmos 96 e 97. Fico por aqui, abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos. 15. Alegria da alma 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 Alegria Alegria da alma Alegria da alma Alegria da alma Alegria da alma A